Olá pessoal, mais uma vez canal Braslux Bom pessoal, hoje eu trago pra vocês aqui Uma moeda aí de dois mil réis, mil novecentos e treze Ela é de prata, noventa Essa moeda aqui pessoal, é a famosa estrelas soltas Tem as ligadas e as soltas A tiragem dela foi bem baixa, menos de meio milhão Uma moeda aí bem colecionável, bem difícil É original, não é réplica Uma moeda da nossa coleção aí O valor dela pessoal, é na faixa de cento e cinquenta, duzentos reais Uma moeda dessa O valor de catálogo é cento e cinquenta reais de flor de cunho Mas uma moeda dessa daqui, facilmente alcança aí Nesse estado aí, uns cem, cento e cinquenta reais Eu não venderia uma moeda dessa por cem, cento e cinquenta reais Ela tem muito mais valor na coleção, né A tendência das moedas pessoal, é valorizar, né Todas elas É só conservar as moedas, né Ou seja, essas de dois mil réis, de réis, né Elas valorizam muito Mas como aqui o canal não é focado em venda, né Só mais é pra dicas, né E mostrar a nossa coleção Então é... A gente mais é coleciona mesmo, né Pessoal, é... A gente também Mostra também aí pra vocês aí, ó Mais é... Cédulas também, a gente tem várias cédulas aí Que a gente vai mostrar pra vocês aí Cédulas antigas, tudo... Cédulas em bom estado de conservação E cada uma tem o seu valor Por isso, pessoal, se inscreva no canal Clica no sininho Ajuda o canal a crescer aí Deixa aquele like O canal solta aí de cinco a dez vídeos por semana Aí falando de cédulas e moedas Então hoje a gente trouxe pra vocês aí Essa moeda aqui Essa bela moeda aqui De réis E ela é de prata, né Ok, pessoal Então tá aí mais uma moeda É um vídeo rápido Mais é mostrar aí pra vocês aqui Essa é a estrelas soltas, né E tem as ligadas Que é essa... Dois mil réis Estrelas ligadas Ela vale quatrocentos reais Tiragem dela também foi bem baixa Então essa daí vale mais Então essa aqui é em torno de cento e cinquenta reais mesmo Ok, pessoal Então muito obrigado pela visita E até os próximos vídeos Valeu